Salve amigos rubro-negros e amantes do futebol! Veja os 30 melhores clubes no ranking da CBF em 2024 e não esqueça de se inscreverem no canal Fladeca da Notícias. Um grande abraço! Trigésimo lugar Criciúma com 4.558 pontos. Vigésimo nono lugar Vila Nova com 4.792 pontos. Vigésimo oitavo lugar Vitória com 5.200 pontos. Vigésimo sétimo lugar Chapecoense com 5.331 pontos. Vigésimo sexto lugar CRB com 5.342 pontos. Vigésimo quinto lugar Havaí com 5.477 pontos. Vigésimo quarto lugar Esporte Recife com 6.216 pontos. Vigésimo terceiro lugar Juventude com 6.745 pontos. Vigésimo segundo lugar Vasco com 7.006 pontos. Vigésimo primeiro lugar Coritiba com 7.413 pontos. Vigésimo lugar Goiás com 7.810 pontos. Vigésimo nono lugar Cuiabá com 8.076 pontos. Vigésimo oitavo lugar Ceará com 8.268 pontos. Vigésimo sétimo lugar Cruzeiro com 8.330 pontos. Vigésimo sexto lugar Atlético Goianiense com 8.908 pontos. Vigésimo quinto lugar Bragantino com 9.046 pontos. Vigésimo quarto lugar Botafogo com 9.712 pontos. Vigésimo terceiro lugar Bahia com 10.158 pontos. Vigésimo segundo lugar Santos com 11.096 pontos. Vigésimo primeiro lugar Internacional com 11.144 pontos. Vigésimo terceiro lugar América Mineiro com 11.533 pontos. Vigésimo terceiro lugar Fortaleza com 12.350 pontos. Vigésimo terceiro lugar Grêmio com 12.456 pontos. Vigésimo terceiro lugar Fluminense com 12.672 pontos. Sexto lugar Coríntias com 12.926 pontos. Vigésimo terceiro lugar Atlético Mineiro com 13.282 pontos. Vigésimo terceiro lugar Atlético Paranaense com 13.888 pontos. Terceiro lugar São Paulo com 14.828 pontos. Segundo lugar Palmeiras com 15.372 pontos. Primeiríssimo lugar Clube de regatas do Flamengo com 16.678 pontos. Flamengo com 16.373 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 pontos. Tchau.